Fala meus filhos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo Como que eu faço o meu pretinho É uma receita simples, mas Quem não sabe vai aprender hoje, beleza? Então galera, vou mostrar como é que eu vou fazer o pretinho É... 900ml de groselha Aqui tem um litro, mas eu vou colocar 500ml de álcool De posto, beleza? Vou colocar tudo aqui dentro E vou usar também um pouquinho de Aquelas bisnaguinha preta De tinta Isso aqui vai dar Uma cor melhor para o pneu Aí, agora eu vou colocar o álcool O álcool eu vou colocar mais ou menos 500ml Se ficar muito grudento, eu põe um pouquinho mais Mais ou menos 500ml Aqui tem um litro, então eu vou colocar metade Aí foi um pouquinho mais, mas não tem problema Se colocar muito pouco álcool, ele fica muito grudento Então aí da formiga, da... Aí já não dá certo E agora por último Um pouquinho... Tipo uma bisnaguinha preta Agora só chacoalhar Vou tampar aqui para me chacoalhar Aí, agora eu vou passar no pneu para ver como é que ficou Aí, ó Cada tinta preta, daquela bisnaguinha preta Ela fica mais escura Fica melhor Para passar Então, galera, aqui, ó Já coloquei aqui numa... Então, galerinha Já coloquei aqui o pretinho um pouquinho Aqui num negocinho de plástico De garrafa pet Um pincel E vou passar no pneu E lembrando, toda vez que você for passar no pneu Você dá uma chacoalhada nele para misturar Talvez ele Dá uma... Tira um pouco o briso Eu vou tirar uma chacoalhada para ele coisar Eu já lavei a roda Agora eu vou passar o pretinho Para você ver Vou passar na metade do pneu para vocês verem a diferença Vou passar na metade do pneu para vocês verem a diferença Fica brilhoso Fica brilhoso Não está colando Por causa do álcool não está colando Não junta formiga Tá Não junta formiga Se colocar pouco álcool junta formiga Mas como coloquei bastante álcool Não junta formiga Se colocar pouco álcool junta formiga Mas como que eu coloquei É 500ml Então ele não gruda, tá vendo? Olha lá a diferença, ó E dura muito tempo Se você não der conta de usar ele Todo dia Usar sempre Ele dura até um ano Se você guardar certinho Não fechar ele certinho Agora eu vou passar no resto do pneu Para vocês verem Olha aí como é que ficou, galerinha Fica muito brilhoso Eu vou passar no resto do pneu Eu vou passar no resto do pneu Eu vou passar no resto do pneu Então, eu vou passar no resto do pneu E se eu for a diferença E se eu for a diferença Eu vou passar no resto do pneu